Senhor Secretário de Estado, no início da Presidência Espanhola o Governo vem à Assembleia da República para falar sobre as prioridades desta, mas a Presidência Espanhola não vai ao Parlamento Europeu falar sobre as suas próprias prioridades para a União Europeia. Sabemos que a Espanha está em campanha, mas é apenas o constatar de um facto que nos acompanha desde sempre e que entristece a quem defende a política e uma democracia europeia, é que a política doméstica está sempre à frente da política europeia. E, portanto, não há a prestar de contas da própria Presidência do Conselho a outra instituição da União, como é o Parlamento. Eu gostaria de saber como é que comenta e se acha que esta é uma prática que se deve manter, porque aí a cada eleição num Estado-membro não tem o Parlamento Europeu direito a ouvir da parte da Presidência quais são as prioridades para aquele semestre. Este é um primeiro ponto. Um segundo ponto tem a ver com o Estado de Direito, que aliás é, no parecer de acompanhamento da participação de Portugal na União Europeia, aquele que me coube na primeira comissão. A questão da Presidência da União Europeia ser ocupada por um país que está sob um processo de artigo 7 por violação dos valores da União Europeia não tem a ver com se tratar de um país de esquerda ou de direita, como já aqui foi dito. Aliás, não há países de esquerda ou de direita, há governos de esquerda ou de direita. Trata-se por analogia exatamente da mesma coisa que o Mercosul fez quando no segundo semestre de 2016 era a Venezuela que iria ocupar a Presidência do Mercosul e o Mercosul, porque a Venezuela violava direitos e valores fundamentais do Mercosul, decidiu suspender a Presidência. O que eu vejo é que há alguns que no caso da Venezuela acham ótimo, no caso da Hungria rasgam as vestes e há quem mantenha a coerência. Uma violação de direitos humanos e de valores de uma organização internacional mina sempre a credibilidade com que essa organização internacional se apresenta ao mundo. Agora que se inicia o trio de presidências Espanha, Bélgica e Hungria, eu quero saber como é que finalmente o Governo português pensa posicionar-se no Conselho sobre este tema. Muito obrigado.